Bom dia, amigos e internautas do Semana Sete. Estamos aqui com o prefeito de Araguaia, do Instituto Dutra, que vai passar algumas informações sobre os benefícios que a cidade vem recebendo. Prefeito, recentemente o governo do estado propôs uma parceria dos municípios para doar o nível de investimento e também para uma propriedade do município. Como é que está essa questão, como é que está a ação do prefeito e da prefeitura de Araguaia com relação aos benefícios para a cidade? Então, Raman, nós tínhamos um convênio para fazer a norma assótica na cidade. Até almocei no dia da inauguração da prefeitura e a gente estava começando essa norma assótica. Mas devido a demanda que o governo propôs para nós um micro investimento na cidade toda, eu optei em devolver esse recurso e fazer um novo convênio com micro investimento que vai ser R$ 1.100.000 em dinheiro pelo governo. E R$ 1.100.000 vai ser beneficiado em toda a cidade comigo no investimento. E também temos a ação da casa mortuária. A gente sempre tem essa dificuldade em velar corpo aqui na cidade. Então, hoje já estamos com a nossa casa mortuária começando a fazer. Eu acredito que no final do ano a gente está entregando essa aula para o pessoal de Araguaia também. E a segunda parte do ação também é do Direito do Paraíso. Nós vamos citar esse mês ainda para ver se a gente está... Iniciar esse pedaço dessa aula que falta lá no Direito do Paraíso. E também dizer ao pessoal que frequenta Barro do Garço, Araguaia no Barro do Garço, desde a MT100, que nós estamos fazendo a questão junto ao governo do estado, no qual já abriu o processo escritório, para estar fazendo o encabeçamento dessas fontes, para melhorar toda essa demanda que nós temos no período de chuva. Então, nós estamos aguardando aqui, até ter uma conversa com o secretário de Junto, o Milton de Brito, depois do almoço, o qual vai dar uma solução para a gente estar com mais informações a respeito dessa demanda. São duas pontes, o ano piton e o outro ano fino, é isso? Sim, o ano fino que já é o município de Barro do Garço, e o ano fino que fica entre a divisa de Barro do Garço e Araguaia. Então, essa é a demanda que a gente tem para organizar esse encabeçamento da MT100. Além dessa dúvida que tem as pontes da MT100, existia também, existe, como eu já estou dizendo, um trecho que a CIDA ficou de resolver um passe de uma sala que seguiria até mais à frente, até o paraíso um pouco mais adiante. Para com essa questão lá na 5. Sim, essa questão é, quando fui elaborar no projeto para fazer o assaltamento da MT100, ia ter um trocamento da 336, que fica mais 5 km por causa da cidade araguaiana. Eu fui lá na 5 para ver essa pauta, e conversando com a Paula, ela disse que esse recurso desse 5 manto é para arrumar o trecho entre o lixão de Barro do Garço até Barro do Garço. Então, está descartado, está para ver? Sim, está descartado. Eu quero ver se a gente marca uma agenda com o governo, a qual a gente vai estar apresentando um projeto para ver se o governo viabiliza depois que a gente está organizando esse trecho.